É isso aí galera, eu sou o Bel, tô aqui na Quia da Livre em Boituba, São Paulo Centro Nacional do Paraquedismo e hoje vou fazer um salto muito louco Com a mulher mais louca ainda que tá ali, vamos achar lá lá Cadê ela, tá desaparecida, tá ali Tá achando aqui, ó, amarrando seus cadastros pra não voar o tênis Amarra aí, vamos lá Eu ia levar o celular, aí eu falei, ah vai que boa, né E meu amigo falou assim, voada a gente liga É isso aí, amarra aí pra gente treinar, tá bom Vai William, vai William Rapaz, é pra saltar lá de cima, hein Vamos lá, pisa o filme, deixa ele subir, pisa o filme, ok, por causa do vento Senta na pontinha pra deixar ela ir passar, senta na pontinha nesse banco aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.